Alô, vamos continuar no ritmo de jogos de terror hoje com League of Legends O mais aterrorizante Tô pensando em começar a banir Morgana No outro time sempre é muito forte Acho que Morgana é o novo Kratos Não precisa saber jogar pra ser muito chato na partida Tipo, até eu sou chato de Morgana E eu não sei jogar jungle Sim, é só farmar e farma muito rápido e não perde vida, é muito fácil Eu acho que eles vão destruir Morgana jungle Acho que com toda a razão do mundo O fato de eu conseguir jogar de Morgana jungle e ir bem Me indica que Morgana jungle é roubada Gente, Seraphine AP é build for fun, não é build certo Pode fazer Seraphine AP, não tem problema Mas não é a build, tipo Que você faz Quando você tá querendo jogar Seraphine da forma mais eficiente possível Seraphine é suporte Quer dizer que você não pode jogar de Seraphine AP? Não, não é isso A Brine faz Seraphine de Leandro e ela dá dano pra caramba Mas as pessoas pegam Seraphine normalmente Pra fazer suporte Ixi, rumble Ixi, reenecto Não, eu acho que é ruim isso ser muito simples Eu acho que é ruim quando o boneco muito simples tá muito forte Porque aí a gente entra no fator cartos Que eu acho que é muito chato É muito problemático porque é muito chato Se qualquer pessoa pode pegar o boneco e jogar E fazer muita coisa E impactar o jogo de muita forma Sem precisar saber o que tá fazendo Eu acho que isso é um problema Bonecos complexos terem um in-rate alta Geralmente não é um problema Bonecos fáceis terem um in-rate alta Costuma ser problemático E eu tô baseado em mim, tá? E eu posso pegar Morgana jungle agora e ficar jogando E eu provavelmente vou ter um in-rate maior do que 50% Isso é um problema Porque eu não sei jogar jungle Eu não deveria poder fazer a jungle inteira mais rápido Do que todos os bonecos e ficar full Sem precisar kaitar nenhum bicho A maior dificuldade é puxar o blue e o sapo ao mesmo tempo Ué, mas o Jira é zero complexo também O Jira é literalmente ficar forte E ficar andando de um lado pro outro dando stun Lissin é um champion difícil É Lissi A gente pode dizer que Evelynn Kha'Zix Kain Eu não sou muito bom contra Viego Eu não sei jogar contra Viego No caso eu, não a boneca Eu ainda não sei como é contra Viego Um Krono, nove mans Em vez do Dorian Blade, eu quero me matar Ops, peguei o elemento errado Eu tô nível 2 ainda, né, Lissi Eu não faço muita coisa Mas, braba O cara manja do champion, hein Não foi a coisa mais linda do mundo, Lissi Mas ninguém viu Bota que comeu o Rumble E tentou fazer coisa Ai meu Deus What the fuck Tá, a coisa ruim que aconteceu aqui Foi que a Lissi não quis guivar o caranguejo de cima Era só descer pro caranguejo de baixo E tipo, eu teria minha wave feliz Não precisaria ter ido lutar essa coisa horrorosa Estaria dois níveis na frente do Viego Provavelmente E o Rumble não teria conseguido voltar pro jogo E teria meu flash ainda Mas, a gente decidiu Lutar o caranguejo de cima Um desvantagem numérica Que a bot lane estava subindo E com a wave ruim no mid Ou seja, acabou Vai, Varus Ops Ó, pensei que o moleque faz isso Tá pensando no Viego do TFT Que loucura Nossa Lissi é OP Ou player GIF top Né, que o 3 barra 0 Não era pra ser solado pelo Lissi 0 barra 1 não Mas, tudo bem Ainda bem que é no meu time Sim, eu vou fazer o item de tirar o ward Não gostou Pode me processar Mas, eu vou tirar a sua ward Enquanto você me processa O que é o F***? O que é o F***? Uma Ashe aqui, gente Que loucura Nossa, o F*** vai ser meio... Tem luta aí? É um Enecdon meio poderoso, né? Tem luta aí não Tem luta aí não Tem luta aí não Tem luta aí não Ah não, isso aqui é o Viego A minha ult foi horrível Pior ult na história das ult Quando a gente pegou o dragão Sacaré me mata, né? Nossa, eu trolei Tentaria de novo ir no Reneca Porque a gente tem que saber O nosso potencial Até onde podemos ir? E até onde, né? Se querem me venerar? Eu acho que vou me venerar O Matinho é muito legal Com certeza é o meu elemento favorito Do que poeta Mas eu tô? Se hoje, você morre Primeira gente Olha lá Olha lá Que joanã Que isso? Solo pike Boa Tem muita gente aqui, não tem? A gente tá morrendo aqui Ah, eu não vi quando que ele usou Tô Tilt, sorry Sei lá, tinha um Renekto ali comigo e o Viego e a gente perdeu do lado de cima Como isso acontece? Ah, qual é? Maldita Ashe, cara Bem, TP do Renekto Vambora, vambora Tô matando ali Acho que isso aqui tá pedindo um flanco do Jacaré A gente vai ficar, é triste Nossa, saída invisível Que isso? Meu Deus Faltou o ataque speed Que isso? A Ashe tem ulti ainda Que loucura Que fight estranha Eu cheguei muito mal Eu saí do invisível ali porque eu achei que ele não ia morrer Ah, eu não fui caetado, ela ficou parada batendo Quando a pessoa é caetada quer dizer que ela não consegue lutar de volta Consegui lutar de volta Só não tinha tanto DPS quanto ela Esses caras tão jogando de um jeito muito chato Eles tão lutando muito antes do objetivo Tipo, a gente não controlou a side ainda E eles já tão lutando É certo, mas é chato de jogar contra Se o talento fosse um elemento, eu até jogaria um pouquinho neles Ai meu Deus Vem embora gente Quando a gente pegou o barum Eu entendi muito bem como a gente perdeu essa fight De novo, com duas pessoas em mim Ai 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 Subindo, subindo Subindo, subindo, livre... E você� se viu na parte, você Wrestling Quando a gente teve uma força gentil E você pode parar com você Quero meu flash Misericórdia Pegou em mim, foi? Tá certo isso aí? Não tá legal pra essa pobre Kiana O que é isso aqui? Meu deus, o Chacaré não morre não? É que tá sempre vivo Tá vendo? A gente tá conseguindo jogar melhor do que Kiana, vai Ainda tô muito ruim, além de fazer eu preciso melhorar horrores Mas a gente tá um pouquinho melhor E aí E aí